boa tarde amantes dois tempistas seguidores do canal vespeiro de nele vou mostrar pra vocês aqui fazer um vídeo aqui pra ver se grava dessa vez que não tinha gravado a primeira vez é sobre os fios que saem da bobina estatora e as suas cores olha aqui olha só esse fio vermelho aqui ó que vai entrar aqui na bobina de alta tensão é esse fio vermelho vem aqui do picape beleza esse fio verde vem aqui da bobina de força esse fio verde vem aqui passa a ladenha por baixo vem aqui na bobina de alta tensão o branco ele vem aqui da massa e vem do massa carcaça negativo que você quiser falar branco tá todo quebradinho também vem aqui liga aqui ó bianco beleza aí que acontece ele vem do massa né na massa também vem aterrado o preto também no preto aqui ó e tá aqui isso aqui é o fio preto que vem aqui nesse conector zinho preto aí nessa bobina aqui vem o cinza pra você se situar aqui melhor vou contar aqui ó picape bobina do fio amarelo ó bobina do fio amarelo que vem aqui nesse conector aí logo depois ela comunica com essa bobina aqui que sai o fio vermelho que vem aqui também nesse conector do lado aqui tem essa bobina que sai o fio cinza e essa bobina é como ela comunica com essa bobina aqui que está aqui do lado da bobina de força e ela é aterrada na massa o fio final desse fio aqui dessa bobina vem aqui na massa negativo beleza então vamos recapitular aqui o preto que vem aqui no conector e esse branco que vem aqui eles são negativos eles são massa eles são aterramento beleza então vocês têm que ter certeza disso aí o picape sai um fio vermelho que vai até aqui o verde sai da bobina de força e vem até aqui verde na bobina de alta tensão beleza aqui nesse conector sai um vermelho que vem dessa bobina o amarelo que sai dessa bobina o cinza e sai dessa bobina e o preto que vem do massa que eu estão aterrados beleza espero ter ajudado vocês aí um bom dia é quem não foi inscrito se inscreva é aperta o sininho de notificações e se gostar do vídeo deixa o like qualquer dúvida vocês colocam aí no comentário vou tentar explicar da melhor maneira possível beleza um abraço a todos